O Nogueira sempre foi um paizão, mas depois de assinar a nova Claro HDTV com mais canais HD e agora com o Now, o maior conteúdo pra ver até fora de casa, ele virou o maior Nogueira de todos os tempos. Claro HDTV, 59,90 e ainda leve o dobro de internet e minutos no celular. Claro, vem ser gigante.